O eclipse lunar mais longo do século também pode ser visto aqui no Brasil, viu? Recife, a capital onde o fenômeno começou a ser visto mais cedo, a partir das 5h15 da tarde. Aqui em São Paulo, o eclipse foi visto a olho nu logo depois. No Parque Ibirapuera, teve gente que levou o telescópio para ver a lua de sangue. São 4h30 da tarde. Está começando agora a fase total do eclipse lunar, quando a lua fica completamente tomada pela sombra da Terra. Neste momento, o nosso planeta está entre o Sol e a lua, num alinhamento perfeito. Mas não dá para ver, porque a lua ainda não nasceu. O que aqui em São Paulo só vai acontecer daqui a 1h10min. Mas já tinha fila para acessar os telescópios que o pessoal do Planetário de São Paulo levou para o Parque do Ibirapuera. Esperamos ver a lua de sangue. É, bem de pertinho. Bem de pertinho, bem sangrento. O nome vem do tom avermelhado, efeito produzido pela luz do Sol, que chega até o satélite natural do nosso planeta por meio da atmosfera da Terra. Como mostram essas imagens captadas pela NASA, a agência espacial norte-americana, em várias partes do mundo. Em São Paulo, as nuvens no horizonte adiaram a visão do eclipse. Quem esperava a lua nascer no horário marcado ficou meio frustrado. Fazer o quê? A ciência. Não tem problema, mas a lua vai aparecer ainda. Então, é isso. Vamos curtir o parque, pelo menos, né? Só às 6h20 da noite, já saindo da sombra mais escura da Terra, no início da fase parcial do eclipse, foi que a lua começou a aparecer. Agora ela vem. Tá bonita? Tá linda. A gente fica emocionado. A gente vê todo dia, só que a gente não dá importância, não dá valor. E hoje tá todo mundo aqui, olhando pro céu, vendo a beleza do luar. Tchau.